E aí seus festeiros, tá tudo bem com vocês? Eu não sei se tá tudo bem com vocês, mas se tiver, comenta aí embaixo que eu vou ficar sabendo. E outra coisa, se você tá me vendo aí, não esqueça de deixar o seu like aqui, que ajuda bastante na divulgação. Bom, primeiramente, eu quero que você que me acompanha no YouTube, se inscreve no canal do meu amigo, que se chama Paulo Onnete. Eu acho que é assim o nome dele. Se inscreve no canal dele, o link do canal dele tá aí na descrição, é nóis. Bom, assim, vocês tão vendo o tema aí embaixo. Aí, por que que eu ia falar sobre esse tema? Ah, mas por que tu não faz um vídeo inteiro indo pra lá? Só que é assim, antes de eu ir, eu tenho que avisar vocês. Então, eu vou fazer filmagem lá. Eu vou filmar lá, vou fazer denivlog lá, e vlog também. Mas, antes, eu precisaria falar com você. Não liga pro jeito que a minha voz tá saindo hoje, porque hoje não tá um daqueles dias, entendeu? Até porque ontem foi um dia muito bom, e eu não preciso contar pra vocês, foi muito bom. Aí, é assim, o pessoal fica perguntando. Ah, mas tu vai de vez? Tu vai ficar pra lá? Tu vai morar pra lá? Não, assim. Como vocês sabem, eu tenho minha faculdade já. Então, se eu conseguir uma coisa boa lá, vai ser bom ficar lá. Mas, se eu não conseguir, eu vou voltar pra vocês. Quer dizer, pra Macapá, pra vocês não. Porque vocês sempre vão estar me acompanhando aí. Então, é isso. Eu vou no dia 18, e não sei quando que eu vou voltar, mas eu vou voltar. Eu juro pra vocês que eu vou voltar. É, na vida de todo ser humano, ele precisa fazer uma escolha. Essa escolha, ela é da seguinte forma. Se você tem algo a fazer, você vai lá e faz. Mas, se você tem algo que você sonha, você luta pra ele virar realidade. Então, um sonho meu virou realidade, que era terminar a faculdade. E, olha, por incrível que pareça, eu quero falar uma coisa pra vocês. Quando eu tava no ensino médio, eu tinha 17 anos, eu acho, se eu não tô enganado. Eu tinha 17 anos. Entre 17 e 16 anos. Aí, eu falei assim. Se eu lutar pelo meu sonho, eu vou terminar a faculdade com 21 anos. E, eu terminei a faculdade com 21 anos. Foi uma honra, porque aquilo que eu falei lá atrás, aconteceu no futuro. Então, se você quiser plantar uma coisa certa, não tenha medo de jogar a sua semente. Plante à vontade. Porque, se tem uma coisa que todos falam pra mim, é que aquilo que você joga ao solo fértil, você colhe do jeito melhor ainda. Então, não tenha medo de fazer uma escolha. E, essa escolha tem que ser certa. E, tem que ser boa. Porque, se não for boa, ela ap... Sei lá, eu não consigo falar a palavra apodrece. Ela apodrece e morre. Isso é um sono. Então, que eu vou, eu vou. Mas, é em busca de mais um sono. É em busca de novas realizações. Não é porque eu quero me afastar, mas é porque... Quando você tem um sono, você vai atrás. E você vai em busca de realizar ele. Então, sonhe isso também. Olha, logo no começo, quando a gente começou com esse canal, a gente tinha nada de inscrito. Quando eu comecei a fazer esses vídeos, a gente tinha 100 inscritos. 100 inscritos, e a gente não ganhava nem 20 visualizações. Hoje, a gente está com uma média muito grande. Então, eu fico muito feliz por vocês que estão acompanhando esse canal. E muito obrigado. Outra coisa, eu nunca tinha viajado tão longe. Mas, vai ser uma viagem boa. Eu vou filmar tudo pra vocês, eu juro. E antes, as minhas férias... Vocês viram que eu falo muito em Jarilândia. Aí, as minhas férias eram lá. Eu ia pra Jarilândia, aí vinha pra Macapá, já fui pra Vitória do Jari. Fui pra Altamira, fui pra Uruará. Vários anteriores, mas tudo de Belém. Então, dessa vez, a gente vai pra um lugar mais longe ainda. Porque os lugares que a gente foi, a maioria, era só em Belém. Salinas, aí deixa eu ver qual é o outro. A própria capital, Belém, que é do Pará. E só isso. Mas agora a gente vai mais longe e eu vou fazer de tudo pra mostrar um pouquinho pra você. E, pra mim, assim, quando eu penso em Rio de Janeiro, na minha cabeça só vem o Rio. Porque janeiro a gente vive todo começo de ano, entendeu? Então, pra mim é assim. É uma cidade muito boa, muito legal e bonita. Mas, vai ser mais bonita depois que eu fizer toda a filmagem pra vocês. E eu espero que vocês gostem bastante. E, o que eu tinha pra falar pra vocês hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Que ajuda bastante na divulgação. Não esqueça de se inscrever no canal, por favor. E, é nóis, valeu, falou e fui.